Renato Rocha da Atibe, claro né, você tinha que ganhar como melhor profissional de atendimento, animadaço ali Tem tudo a ver, é só cara mesmo, né? É verdade, é verdade, eu gosto de atender, eu acho que a minha primeira função é ser um vendedor Sempre com essa energia boa, né? Adoro, nossa, foi muito legal isso, realmente, adorei ter ganho esse prêmio Eu acho que é algo que vai acrescentar na minha agência, acrescentar na minha carreira Vai ser muito legal pra gente, realmente Bemzinho, parabéns e que venham mais outros prêmios aí nos demais agências Obrigada e uma boa noite, viu?